Por que a gente fala do IBCBR? Ah, essa sopa de letrinhas, hein? O IBGE divulgou há pouco. O IBCBR, que é considerado uma prévia, do PIB brasileiro. E aí, avançamos, recuamos, diz respeito ao mês de março, é isso? Exatamente, a gente caiu um pouquinho mais do que o que era esperado, viu, Elisa? Mas no balanço geral, no trimestre, a gente ainda se mantém em expansão, o que corrobora para as altas que a gente tem visto, até revisão de altas da atividade econômica brasileira. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, só para vocês entenderem como a gente ficou aqui com esses números. A gente teve uns ajustes sazonais que pode ter impactado nessa questão aqui dessa queda de março, o que seriam esses ajustes sazonais quando a gente fala? Às vezes, quando a gente tem uma desaceleração pontual, que pode acontecer da indústria e tal, dessa vez, a gente teve uma alta mais significativa nesse trimestre do varejo, aumentando ali o poder de compra. Então, a gente teve em março uma desaceleração de 0,35%, era esperado uma desaceleração um pouco menor, então ficou aí um pouco, saiu um pouco além das expectativas do mercado. Só que, no balanço geral, no primeiro tri, a gente acumula uma alta nessa prévia do PIB de 1,08%, e em 12 meses, alta de 1,68%. Eu lembro, reforço de novo, que a gente tem várias instituições, inclusive no mercado, revisando o PIB para cima, a atividade econômica do Brasil para cima. E aí, alguns economistas já falando que o IBCBR de hoje, mesmo tendo essa desaceleração mensal, acumulando alta ainda no ano, corrobora para essas estimativas que estão sendo revistas e, principalmente, diante da queda da Selic, que pode impactar lá na frente no crédito, isso melhora também consumo lá na frente, isso pode reforçar ainda mais uma expansão melhor da nossa economia nesse ano, Elisa. É mais um registro para você agora, às 9h45, nós devemos sentir os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, no PIB do país, Débora, porque não tem jeito, você tem todo um pedação de terra produzindo menos, os comércios fechados, e aí a economia acaba sentindo. Comércios, indústrias, tem muita coisa ali que paralisou realmente na economia do Estado, e é justamente isso que eu vou trazer aqui para vocês. A gente já teve, ontem até atualizei aqui para o pessoal, que a gente já está começando a sentir os impactos disso em indústrias fora do Estado, lembra disso? Automotivas, né? Que já paralisou. Eu hoje trouxe aqui um resumo de outras empresas também, inclusive lá do Rio Grande do Sul, que paralisaram outras também do setor automotivo, Elisa. Então vamos aqui acompanhar. No setor da indústria, olha o que a gente tem até agora. Primeiro de tudo, 95% dos estabelecimentos foram afetados. A gente pode falar de uma economia como um todo do Estado sendo paralisadas, tá? Isso aqui foi a Federação da Indústria que trouxe essas informações aqui para a gente. Olhando para Tramontina, que tem duas fábricas na região, emprega 4 mil funcionários. Todas as atividades das duas fábricas estão fechadas, Elisa. Ou seja, muito disso a gente tem que pensar, é porque somente a indústria quer fechar. Não, gente. É porque os funcionários tiveram suas casas alagadas, porque eles não conseguem trabalhar, porque muitas dessas instalações também foram afetadas. A Renner, que tem escritório lá em Porto Alegre, colocou todo mundo para poder trabalhar home office, daqueles que têm condições de manter esse trabalho remoto, ou seja, atividades também afetadas. A Gerdau, que é aqui do setor de cedro de mineração, funcionando parcialmente, apenas volta a funcionar parcialmente hoje. E nesse esquema de colocar, parte ali para poder trabalhar de forma remota. Na próxima tela aqui, eu mostro para vocês a paralisação da indústria automotiva, AGM, que tem uma das fábricas mais importantes, inclusive, aqui da marca, que fabrica aqueles veículos, o Onyx Hatch, o Onyx Bus, são fabricados todos nessa fábrica lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E essa fábrica, ela permanecerá sem atividades até o dia 17 de maio. Permanecerá sem atividade. Toyota, tem um centro de distribuição lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Todas as cidades afetadas pela chuva, Guaíba, Gravataí, todas elas. Esse centro de distribuição da Toyota, inclusive, que recebe veículos que são fabricados lá da Argentina, tem mais de mil e poucos veículos, tinha mais de mil e poucos veículos lá no pátio, 10 foram perdidos nessas enchentes, Hilux, aquelas caminhonetes Hilux. O que eles decidiram fazer? O que a Toyota está fazendo a partir de agora? Ela decidiu que vai retomar as atividades agora, dia 15 de maio, está a previsão de retomar hoje, mas eles vão mudar essa alocação desses veículos. Os veículos que forem produzidos lá na Argentina vão direto agora para a Vitória do Espírito Santo para poder conseguir sair pelo porto de lá e aí sim tentar não afetar tanto as operações. Porém, tudo isso também já afeta toda essa chuva lá, as fábricas aqui de São Paulo, da Volkswagen, que foi o que a gente tinha passado para vocês. A gente tem três fábricas da Volkswagen aqui em São Paulo que vão dar férias coletivas a partir do dia 20 de maio, por cerca de 10 dias. Por que isso? Porque vários produtores de peças foram afetados lá no Sul, não tem como manter funcionamento. Falta peça, falta peça na linha de produção, então é melhor dar férias coletivas por enquanto, mas o que pode impactar na produção. Bom, tantas indústrias, tanta coisa parada, isso aqui eu estou trazendo um resuminho para vocês, porque tem muito mais, muito comércio parado, significa uma economia parada. Essa economia parada significa impacto na atividade econômica, que é o que eu mostro na próxima tela aqui para vocês. O que a gente tem de informação sobre isso agora? Bom, de acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB brasileiro. 6,5% do nosso PIB vem lá do Rio Grande do Sul. O que o Santander já está prevendo diante dessa paralisação que a gente está vendo e que a gente não tem estimativa de quando volte à normalidade? É que com essa paralisação a gente vai ter um impacto na economia do Brasil de 0,3 ponto percentual. Então, vamos supor, se a gente tem uma estimativa de PIB em 2% esse ano, a gente vai ter 1,7%, porque a gente vai ter um impacto, provavelmente, de tudo o que a gente está vendo acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Essa foi a estimativa feita pelo Banco Santander e que a gente traz aqui para poder vocês terem uma noção do quanto que isso é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Totalmente. Os efeitos nas nossas vidas e tantas perdas na indústria, nos comércios e dentro das casas dos brasileiros e brasileiras. Obrigada, Débora, por esse levantamento. É uma verdade que a gente tem de admitir, tem de digerir, é a nossa realidade.